Último bloco do Tudo de Bom e agora a gente vai falar de um assunto que, assim, nem todo mundo às vezes vivencia isso na prática, mas não sabe exatamente o que é. É o que a gente costuma chamar de assédio moral. Mas a explicação exata, eu vou deixar aqui para os nossos dois convidados, para o Wilton Filho, que é psicólogo e também é especialista em gestão de pessoas. Bom dia, Wilton. Bom dia, Fabíola. E também para o André Faust, que é especialista em direito processual. Bom dia, Fabiana. Bom dia para vocês. Me diga uma coisa, primeiro vamos especificar exatamente, vamos caracterizar o que é o assédio moral. Bom, Fabiana, o assédio moral, de uma forma bem resumida, ele é um conjunto de fatores, de ações ou muitas vezes omissões que têm o dolo, a intenção exclusiva de ofender, de minimizar, de macular a honra de um trabalhador. Seja por uma motivação de adquirir o quadro funcional dele, ocupar a posição dele, ou muitas vezes, infelizmente, por questão de credo, raça, opção sexual, e que destoa uma repercussão na saúde da pessoa e efeitos jurídicos também. Isso aqui é a verdade. E a gente imagina que a cabeça dessa pessoa, né, Wilton, ela fique se perguntando, o que foi que eu fiz, por que eu estou sendo tratado dessa maneira, se eu já vinha num desempenho aqui no meu trabalho, ao invés de melhorar, estão puxando o meu tapete. Isso passa muito, é muito comum isso nas relações de trabalho, né? Com certeza, Fabiola. Inclusive, Fabiola, o assédio moral, na verdade, ele muito mais do que um fator ou um fato isolado, é muito mais um evento. É uma coisa que vem acontecendo e que, como o doutor André falou muitíssimo bem, acaba, de certa forma, trazendo prejuízos ao indivíduo, ao trabalhador. Esses prejuízos, muitas vezes, eles não são apenas na natureza física da coisa, na natureza financeira, mas, principalmente, no aspecto psicológico, na questão emocional. Existem casos de pessoas que adoecem, pessoas que entram em processo depressivo, pessoas que desenvolvem síndrome de burnout, o estresse do trabalho, pessoas que precisam ser afastadas do ambiente de trabalho, da atividade laboral, por conta de chefes, de superiores, que não se comunicam, mas, principalmente, eles... Impõem. É, impõem situações, impõem regras e, principalmente, passam o dia rosnando. É. Aquelas pessoas que... É incrível como ainda existe empresa que aceita esse tipo de gente, né? Exato. Para trabalhar. Tem. Às vezes a gente fica se questionando, ah, parece que a empresa gosta disso mesmo, de gente que faz isso. Mas, para quem vive essa realidade assim, isso é complicado. Bastante. Isso, como você falou, pode... A pessoa pode deixar de render no trabalho, só essa questão de ficar insatisfeito. Mas, aí, entra uma outra questão. Como é que eu vou provar que eu estou sofrendo esse tipo de situação, que eu estou passando por essa situação? Como é isso, doutor André? Bom, antigamente, era muito mais difícil, né? Você comprovar essa sequência de atitudes, né? Ou de atos omissivos, porque, embora a gente pensa que o assédio moral ocorra somente de cima para baixo, né? Do superior para o subordinado, em verdade, esse assédio ocorre em diversas formas. Na forma horizontal, entre os próprios colaboradores, né? Que acabam exacerbando aquela atitude que chamam brincadeira, com os apelidos inoportunos, né? De cima para baixo, o chefe que acaba excedendo o seu poder diretivo, né? O poder de mando da empresa, acaba ofendendo a dignidade do cidadão. Como de baixo para cima, também, os trabalhadores querendo boicotar a produção de um superior com a finalidade de demiti-lo, né? Então, assim, hoje está mais fácil, menos difícil, porque a tecnologia vem ajudando a gente. Então, um registro, uma fotografia, né? Hoje estão sendo mais usuais na esfera de uso laboral. Embora que a prova mais adequada seria a prova testemunhal. E é mais ou menos o que pretendemos abordar nesse evento, né? Que a gente está tentando aqui discernir para os trabalhadores, porque não afeta tão somente aos trabalhadores, é para a sociedade, de uma forma geral. Como um todo. Tanto para o patrão, que vai sofrer aí posteriores ações trabalhistas, reivindicando o dano moral, né? Uma rescisão indireta de um contrato de trabalho, de acordo com o 483 da CLT, como os trabalhadores que, por vezes, acabam acometidos de doenças psicológicas com intenções até suicidas. E, de uma forma geral, para o INSS, para o gerário público. Vai afastar um profissional, vai precisar de benefícios previdenciários, um atendimento, um custeio com o SUS, e isso repercute a um dano para a sociedade, de uma forma geral. Então, vai acontecer um seminário no próximo sábado, não é isso, Hilton? Isso. No próximo sábado, agora é dia 11, é um evento promovido pela Unipsiclo, que é a cooperativa dos psicólogos, que tem essa finalidade de levar a informação à sociedade como um todo. Não apenas para o público da psicologia, nem para o público do direito, mas como para a sociedade como um todo. Por exemplo, eu, enquanto funcionária de alguma empresa, se eu quiser me inteirar mais do tema, é excelente a participação. Até para que as pessoas, a sociedade, possam entender, você que está nos assistindo agora, até possa entender exatamente o que é o assédio moral em si. Porque tem muita gente, acho que o Dr. André sabe muito melhor do que eu, que milita nessa área, tem gente hoje, nos dias atuais, que não pode ver o chefe alterar o tom de voz, que já disse que está sendo assediado. E, na verdade, não é só bem isso. Então, a gente sabe que o assédio moral, ele tem todo um contexto. A questão da intencionalidade, da relação desproporcional de força, ou seja, o assediado, muitas vezes, não consegue fazer frente à pessoa que está assediando, não necessariamente porque ele tem um cargo maior, mas porque ele tem um poder um pouco maior em relação à situação. Por isso que, no seminário, a gente vem trabalhar também as relações de poder nas organizações. Porque onde existia um ser humano, ou pelo menos dois seres humanos interagindo, convivendo, vai existir uma relação de poder. Nem sempre essas relações, elas são saudáveis. Olha só, as inscrições são limitadas, tá, gente? Custa R$ 38,00. Os interessados devem procurar aí pelo telefone 3336, é esse que a gente colocou aí, 5555. Sábado, de uma da tarde até às cinco, o evento vai acontecer lá na Unipsico? Vai ser na Uniodonto, no auditório da Uniodonto. Aqui no Farol, perto da Igreja Santa Rita. Isso, exato. Mas a realização é pela Unipsico. Certo. As cooperativas sempre se cooperando cada vez mais. Que bom, e é um dos princípios, né, do cooperativismo, essa participação, um ajudando a outra. Para encerrar, eu questionava a respeito de, às vezes, é difícil a gente provar que sofre esse assédio moral, porque a gente precisa de testemunhas. E nem sempre o colega de trabalho está disposto a colocar a cabeça dele a prêmio. Infelizmente. O conta dessa situação. Isso acontece corriqueiramente, né, muitas vezes na questão judicial, acontece o fato, mas é difícil de ser comprovado. Então, assim, de forma geral, a gente busca orientar esse assediado, a vítima de um assédio, de evitar o contato sozinho com o assediador, de registrar todos os atos, né, efetivamente, as condutas, através de e-mail oficial, buscar o sindicato da categoria, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, com demais fatores. Mas a prova testemunhal, ela é sempre a prova mais essencial. E a justiça, ela está sendo um pouquinho mais acelerada no julgamento de processos assim ou não? Bom, a justiça, quando se trata do assédio moral, e ele repercute na patologia, na doença do trabalhador, ela, por si só, ela dá maior prioridade às questões que vislumbram a questão da saúde do trabalhador. Ela dá um pouco mais de prioridade. Embora toda a ação da Justiça do Trabalho, ela tem um crédito alimentar, ela deve ser tratada como prioridade, porém, a demanda é intensa, né, o que dificulta um pouco o andamento dos processos. É um tema importantíssimo. Quem estiver interessado, liga lá para os nomes que a gente vai colocar aí na tela de novo, e vale a pena participar. E eu estou muito obrigada pela sugestão, por ter vindo aqui. E é muito interessante, porque acho que um dia alguém já passou por uma situação ou mais, foi mais rigorosa, né, ou uma coisinha mais amena, mais passa. Porque às vezes, inclusive, já que você falou mais amena, rapidão, às vezes é um detalhe muito simples. Às vezes é aquela coisa que o chefe diz, olha, chega para funcionar e diz, olha, se for engravidar, segura um pouquinho, né? É. É complicado. Já uma ameaça bem leve. Uma brincadeirinha, não. Mas que começa a se repetir, começa a se repetir e tal, e vai, de certa maneira, assim, tolhendo a liberdade do trabalhador. Ok. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-los.